Olá pessoal tudo bem com vocês? A partir de hoje eu vou estar trazendo mais uma nova série aqui para o canal é o Castro of Illusion para o Mega Drive e esse jogo ele foi lançado em torno do dia 20 até o dia 22 de novembro de 1990 dependendo da versão aí entre a versão japonesa americana e a europeia e a história do jogo é bem simples e básica principalmente para a época mas até hoje muitos utilizam disso é a bruxa malvada que é filã da história sequestra a Minnie e a namorada do Mickey o Mickey como personagem principal vai lá para tentar resgatar a namorada dele e esse jogo ele foi muito bem feito capricharam muito em questão gráfica e a trilha sonora também tá então é um jogo visualmente agradável de se ver e para jogar também é bem gostoso por conta do de todo o cenário do que remete ao tema infantil também ele é um jogo infantil claro né do envolve Mickey envolve a Disney né toda a história desses personagens são infantis são infantis mesmo infantis e às vezes pode enganar algumas pessoas na questão do seguinte a jogo infantil aí tá para criança facinho e tal depende né é sobre ser fácil ou difícil aí é bem relativo cada um tem uma habilidade cada um tem uma uma facilidade aí maior em certos momentos ou maior dificuldade em outros então isso aí é bem relativo tá mas eu costumo dizer sempre é para você medir a dificuldade no jogo coloca alguém que nunca jogou ele põe para jogar e aí você vai ver a dificuldade real mesmo depois de umas duas três partidas tal tentativas da pessoa aí você vai ver como que ela está jogando você vai ter uma noção maior de dificuldade o jogo que muitas vezes a gente esquece né ah quantos continuos nós usamos né para passar tal parte tal fase quantas vezes morremos naquele chefe aí depois que termina aí a gente tem o costume de falar não é fácil é tranquilo é por questão de que a gente acaba esquecendo às vezes o próprio sofrimento então põe alguém que nunca jogou para ter uma noção melhor é essa parte aqui gente depois que pendurar no cipó né nessa corda aqui ó fica com direcional para direita sempre porque quando o Mickey encostar no passarinho o passarinho automaticamente ele vai matar o passarinho não fica tentando escapar do passarinho que com certeza você vai cair igual eu quase caí ali tá mas é que eu errei realmente o momento do pulo para pegar a próxima corda bom aqui agora a gente vai para uma outra parte é uma parte dentro da como se fosse dentro de uma árvore e repare nos detalhes tá no gráfico como eu disse foi muito caprichado esse jogo aqui e pensaram em muitos detalhes na verdade e uma parte mais um ponto positivo né para esse jogo é que a dificuldade ela é gradativa então conforme você vai passando a fase é que ela vai aumentando tá é diferente de alguns jogos aí que ele dá a impressão de que já começa na dificuldade máxima claro que tem né existem suas exceções mas enfim acontece aqui vira noite né um pouco o cenário e essa parte aqui eu sinceramente prefiro ir por cima tá eu não quero nem saber o que tem lá pra baixo vou pulando na cabeça aqui dos fantasmas que a a minha intenção aqui é mostrar o ver o jogo todo pra vocês com a menor dificuldade com o menor sofrimento possível né que sofrer quem participou da quem jogou isso na época já esse outro jogo né da época já já sofreu bastante já não tinha revista não tinha internet então a revista até tinha mas era muito caro nem todos tinham acesso então a gente tinha é que se virar né na verdade então o sofrimento ficou lá atrás agora sofre quem quer vamos aqui para a primeira o primeiro chefe aqui não tem segredo tá a única dificuldade digamos assim é às vezes as nozes que caem depois que ele bate na na árvore elas caem muito juntas uma da outra e fica difícil de desviar mas nada que comprometa a passagem aí do chefe como agora por exemplo bom então a primeira fase foi essa eu agradeço a companhia até aqui peço seu like se gostou também compartilhe que ajuda bastante e se você não é inscrito no canal se inscreva não esqueça de ativar o sininho para acompanhar receber as notificações dos próximos vídeos e até a próxima pessoa e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti